Você é tropa do pandinha Gente, a gente vai explicar pra vocês o que que tá rolando aí Porque assim, vamos lá A Raquel Brito, ela decidiu falar uma coisa lá dentro da casa Uma briga de família acabou expondo dona Raquel Brito Irmã do campeão do BBB, o seu Davi Brito A participante do reality A Fazenda 16 Gerou revolta quando falou que nunca tinha sido chamada para a casa de praia da família Foi aí que as tias e até uma prima veio pros stories falar tudo A peoa foi exposta inclusive pela própria tia, a dona Bete Que usou as redes associations pra trazer à tona episódios familiares Em suas redes sociais, ela afirmou que a sobrinha é mentirosa Finge ser quem não é E já chegou a agredir a própria mãe Melhor do que eu falando É dona tia Bete respondendo Alô tia Bete, bom dia Olá gente, boa tarde, tudo bem? Eu vim aqui nessa tarde pra esclarecer um ponto no qual a Raquel tá falando aí no programa de televisão Que a tia dela, no caso eu, tem uma casa de praia E que nunca foi convidada pra ir pra essa casa E só fiz o convite depois que Davi ganhou do BBB por interesse no caso do meu convite Só que quando uma pessoa humilha você, né? Quando ela diz que a família é humilhada É uma família que nunca teve parte com ela Que foi... não entendo o que ela tá querendo chegar Quero convencer vocês que ela é uma menina doce Que ela é uma menina boa Uma menina que já tem três meses, né? Quando Davi saiu do BBB Que bateu na mãe Chutou a mãe Pegou o celular pra dar no rosto da mãe Por causa de um prêmio que nem é dela Isso no reality ela não vai... Aí no programa de televisão ela não vai dizer que ela não é maluca Né? E a mãe dela chegou pra gente pra contar que ela bateu nela Por causa de um prêmio Que chamou até Davi Falou pra Davi que ela bateu nela E Davi tentou abafar o caso Por causa de um dinheiro que nem é dela Que é do meu irmão E outra coisa Eu quero falar pra ela que eu fiz um convite pra minha casa Chocado A tia falando que a Raquel meteu a porrada na mãe Que isso? Aí tá Aí você deve estar pensando assim Não, Dieguinho Claro que acabou, né? Pelo amor de Deus Não tem mais necessidade Com certeza Foi só isso, né? Não Por incrível que pareça, não Depois desse... Desse... Desse exposed aí Foi a vez Da outra tia A dona Rosângela Expor a Raquel Agora nós vamos ouvir a outra tia Da Raquel Dona Rosângela Alô, dona Rosângela Olá, gente Meu nome é Rosângela Brito Sou irmã de Elisângela Brito Eu tô um pouco emocionada Porque eu tô muito revoltada Com a postagem que a Raquel fez O reato de que ela está participando, certo? E ela foi dizer que a família dela Ela nunca teve ajuda Das tias Raquel Ela é uma mentirosa Aluna da mãe dela Que não é coitadinha, não Que nunca prestou, certo? Mas mesmo assim Eu sempre fiz pra mim Por minha irmã Elisângela Eu sempre pude Não fiquei satisfeita Com o que ela falou da gente Ela recebeu ajuda sim Minha mãe que hoje Não envida Ela está aqui Tirava da boca pra dar ela Cedeu a casa dela Própria pra ela morar Com o bebê no colo Que eu fui buscar Na maternidade Que o homem que fez Não assumiu ela Fiz recado pra Elisângela Os filhos dela Não devem saber disso não Fiz mercado pra ela Ela ficou na casa De minha mãe Meu Deus Tá vendo? Já são duas tias Falando Aí você fala Não, Diego Já tá bom Tá bom Tá bom Não Por fim, meus amores A prima da Raquel Expôs mais coisas E também fez comentário Sobre a aparência da Raquel Vamos ver a prima falando Repito Não quero mídia Não quero dinheiro Eu não queria prêmio de ninguém O que eu queria Do campeão do Big Brother Na época Era atenção pros meus E pros dele, né? Que a gente pode considerar Que eram pessoas que trabalharam pra ele Que queriam o mínimo Que era atenção Que era gratidão Não tive Ok Mas vim falar Besteira em redes nacional Da minha família Não deixo Não deixo Porque eu tenho como provar Que é mentira E eu vou postar assim Ah, quer me xingar Quer falar Quer dizer que é inveja Inveja de quê, gente? Inveja de quê? Me diga aí Eu trabalho Tenho carro Tenho minha casa Tenho minha vida Sou bonita Sem papada Sem coceira Eu vou ter inveja de quê? Ah, me poupe Me poupe Sentir aí A indireta Falou que não tem coceira Nas partes lá E não tem papada Uma clara indireta A quem? A própria Raquel Que já coçou Os trem tudo lá E tem papadinha Então, gente Olha Minha opinião Sobre essa história Que delícia E não tem papadinha